Fala galerinha, estou aqui em mais um tutorial, vou passar para vocês agora o rolamento com mergulho se você ainda não sabe fazer um rolamento, por favor, volta naquele vídeo lá que eu passei o tutorial e depois você vem para aqui para aprender esse rolamento com mergulho então é isso aí galerinha, sem mais delongas, vamos passar aqui para o vídeo vou passar para vocês mais ou menos como vocês podem estar pegando arrume um local que nem esse aqui, uma galerinha macia, vocês podem estar rolando só que esse daqui não é muito bom para rolar não, coça para caramba coça bastante esse daqui, não role muito nessa linha então é isso aí, para vocês estarem pegando a base do rolamento, vocês tem que arrumar um local que nem esse aqui macio, esse aqui é muito macio então vou passar mais ou menos um procedimento aqui para vocês estarem pegando o rolamento então fica ligado aí, vai ser mais ou menos assim vocês vão se posicionar se possível vocês tentem marcar, visualizar em algum lugar e vocês vão tentar fazer um rolamento esticado ao máximo lembrando que você já sabe fazer o rolamento você vai tentar agora esticar ao máximo o seu rolamento, aos poucos, entendeu? mais ou menos assim esticou isso aos poucos você vai fazendo o que? vai expandindo o seu rolamento só que agora vocês vão tentar chegar mais longe do que vocês foram se possível pegue até o embalo, aos poucos vocês vão esticando esticando vai pegando estica cada vez mais vocês vão fazendo esse processo várias e várias vezes o mais longe que você puder você vai tentando chegar do outro lado lembrando que arruma uma graminha igual a essa aqui ó parece um travesseiro, só não vou dormir porque coça bastante então é isso aí galera treino esses passos quando vocês já estiverem pegando a base do mergulho vocês já sabem o rolamento pegando a base do mergulho pronto essa é a etapa principal vocês só vão adaptar para pular mais ou menos esse tipo de coisa aqui que eu mostrei então é isso aí galera vou fazer só mais um para encerrar deixa aquele likezinho aí é muito fácil sabendo o rolamento vocês vão adaptar com o mergulho o mergulho basicamente como se fosse lançar na piscina e depois você finaliza com o rolamento que vocês já sabem fica muito fácil vou fazer um esticado aí vocês ficam ligados mais ou menos lembrando que toda vez que você for fazer o movimento você deve esticar o máximo o seu corpo quando você está lá em cima você estica bastante mesmo ó dá aquela tipo aquele chutinho e trava trava um pouquinho no ar depois você rola é muito fácil é quero agradecer também a todo mundo que está dando a força aí no canal é isso aí tamo junto um ó ó Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma